O vídeo a seguir conta com imagens de espetáculos no Palácio da Cultura, em Boa Vista, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco, e no Teatro Municipal Pedro Parente, na Casa de Cultura, em Caxias do Sul. Os depoimentos foram concedidos junto ao Monumento aos Pioneiros, no Parque Amauá e às margens do Rio Branco, num banco de praça no interior da Usina de Arte João Donato, e em uma rua de Rio Branco, e em uma praça de Caxias do Sul. A Orla Talmanã, às margens do Rio Branco, cidade de Boa Vista, uma placa que aponta a direção para o centro da cidade e para a Venezuela. No Teatro, montagem e passagem de som. Luiz Gaioto tira os óculos escuros. Mas eu não estou com uma cara de sono desgraçada. O óculos estava enganando. Apresentação de Luiz Gaioto e Grupo. Se a gente não tiver começo, onde é que a gente vai terminar? Pensando no primeiro tropeço. Luiz Gaioto. Eu sou fruto do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu sinto. E aí eu tento passar na minha música. Inclusive doses de bom humor, doses de tensão, de depressão, de amor, de alegria, de ódio, de todos os sentimentos do ser humano que a gente vive. Chico Aafa. Eu gosto da música, não só de fazer a música, mas de ouvir a boa música. Já que tu vai lá pra feira... No palco, Chico Aafa, acompanhado por um violonista. O que cheira um novelo e um carrinho Traz um pacote de miss, meu amigo, ah, se tu visse Aquele cego cantador, um dia ele me disse Jogando um mote de amor Que eu haverá de viver por esse mundo E morrerá ainda em flor E a linguagem musical, ela é uma linguagem universal Então, quando se faz música, você se comunica São várias vertentes Ah, pois sim, vê se não esquece Que ainda nessa lua cheia Nós vai brincar na quermesse Lá no riacho da areia Na casa daquele homem Feiticeiro e curador Que o dia inteiro é homem Filho de nosso senhor Mas, depois da meia-noite É o bisômico medor Dos pagãos que as manhas crescem É o do batismo salvador E tem mais dois carrafão Com dois canguinho responsador Lucas da Rosa, do 4 a 0 Quando a gente viu o primeiro ensaio Que daí rolou, né? O nosso repertório Dei rolou do Chico Dei rolou do Luiz Gaioto Mas, cara Esse show vai ser bem louco Ou a galera vai curtir Ou vai odiar Apresentação do grupo 4 a 0 Todo mundo disposto a tocar junto A fazer uma coisa bacana Embora os projetos sejam muito diferentes Às vezes a vontade humana É maior do que a diferença artística E daí deu certo Ficou bom pra caramba Ficou bem louco No palco O quarteto toca Bandolim Bateria Baixo E teclado Daniel Miller, do 4 a 0 Quando que a gente ia imaginar Que iríamos estar em Boa Vista O que os artistas precisam É sair dos seus lugares de origem Ou de onde estão acostumados A fazer show E viajar para outros centros Apresentação de Luiz Gaioto Ele usa na cabeça Um lenço cheio de guizos Angústia, receio Fazer um vazio Fazer um vazio Penseio Quando você junta tudo isso Se há harmonia Coisa indispensável na música Essa harmonia também Entre as pessoas Entre as ideias Entre os pensamentos Forma essa coisa bonita Produz esse resultado maravilhoso Que nós estamos conseguindo Porque todos nós Estamos felizes Com esse resultado No palco Chico Aafa Luiz Gaioto E 4 a 0 Vamos plantar feijão no pó Futucatuia Pega o catador Vamos plantar feijão no pó Futucatuia Pega o catador Vamos plantar feijão no pó As luzes se apagam Imagens aceleradas De pessoas a bordo De um avião Várias usam fones de ouvido Desembarcam É noite Cidade de Rio Branco Imagens aceleradas Do saguão do aeroporto E do foieiro De um teatro Com cartazes Do projeto Pixinguinha No palco A preparação do show Apresentação de Sueli Mesquita Sueli Mesquita Tropical e Vivo Acre E a Marina Senadora E uma gente nova Que não se intimida Tem um rap que fala do Acre Isso é uma coisa maravilhosa Hoje em dia O que eu faço no palco Como cantora Deve muito A um amadurecimento artístico Que eu conquistei Como compositora Ele mostrou pra mim mesma Quem eu era como artista A marca dessa caravana É a diversidade São três trabalhos Muito diferentes Essa diferença é uma soma Não é uma Uma coisa que divide Primeira vez que eu Estou mostrando minha música Fora do meu estado Estou me sentindo O bendito entre as mulheres Apresentação de Sérgio Barros Que canta e toca violão Eu sinto que é uma coisa Meia mágica Que está se passando comigo agora Estou tendo um A possibilidade de aperfeiçoar E de me estimular A continuar minha produção Porque eu estou começando A perceber que meu trabalho Está num nível bom Aceitável pelos músicos Que eu estou conhecendo aqui Os comentários são positivos Isso está me estimulando A produzir mais agora Estou sentindo Essa consciência Que eu posso ir muito mais além Através E eu tenho certeza Que após essa caravana Essa jornada musical Que é o projeto De Xinguinha Eu certamente Não serei mais A mesma pessoa Eu gosto mais É de tomar banho de rio E cavalgar Numa canoa pelo céu Eu gosto de parar com açaí 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 Tem que ver tudo. Tem chorinho, tem boleto, tem bruto, não sei o que quer. É, também não quer saber muito, não. Apresentação de Suemi Costa. Ela canta e toca piano. Tive uma sorte que além dos meus partidos, tem que ser maravilhoso. Eu tive também as melhores cantoras do Brasil, cantando músicas. A primeira pessoa que me gravou foi Nara Leão. A segunda foi Maria Betânia. E a terceira é Liceia. Compositório que é fraco. Mas o povo é muito bom. O nosso sonho fogueiro O céu estava tão denso Inverno tão passageiro Uma lambada me bole E abole todo o meu zelo Quando me vi face a face Ficava o meu pesadelo A Sueli é uma referência para a minha geração. É uma compositora que tem uma mão muito específica no fazer. Porque ao mesmo tempo que faz canções muito elaboradas, faz canções muito populares. Que caem num gosto popular com muita rapidez. E ela faz isso com muita economia, com muita precisão. É uma mestre, assim, uma mestre. Eu acho que talvez a mulher tenha um filtro diferente Por ser um ser muito mais delicado e sensível E muito mais perceptível do que o homem. No palco, Sueli Costa, ao piano, acompanha Fernanda Cunha. De um veículo em movimento, vemos uma rodovia deserta. Um grupo viaja em um ônibus. Uma placa indica o caminho para Farropilha e Caxias do Sul. Cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um monumento ao imigrante. A Praça Dante Alighieri. Um, dois, três, gravando! Chiquinha jogava um bolão. Ronaldo do Bandolim, do trio Madeira Brasil. A gente tem vontade sobre Copa do Mundo. É tenor, mas é argentina. Nada contra o percussionista. A gente até conversa com ele. Suzana Salles, Lenine Santos e Ivan Vilela riem. Bobagem que a gente falou, vocês vão cortar, né? Tudo aqui no sul é bom, inclusive o frio. Apresentação do trio Madeira Brasil. A primeira vez que a gente se encontrou foi há 10 anos. Marcelo Gonçalves, do trio Madeira Brasil. A gente tinha um interesse em comum, assim. O Ronaldo, que a vida toda foi do choro, tinha interesse em tocar outro tipo de repertório. E nós que tocavamos outras coisas além do choro, tinha um interesse em entrar mais a fundo no choro. É do grupo, não é aquela coisa de um solando e os outros acompanhando, né? Como é um regional de choro. É uma coisa mais de música de câmara mesmo. A gente chama de música popular de câmara, né? Então, os três instrumentos estão toda hora dialogando. No palco, o trio toca bandolim, violão e violão de sete cordas. Almir Gabriel. Eu sou de Belém do Pará, de uma cidade muito inquieta da Amazônia. Sou basicamente um compositor, incomodados. Eu acho que a arte arde. O artista não está aí para agradar ninguém, não. Não é agradar nem desagradar, é a questão de só... Pô, o bicho custa, né? A gente se chacoalhar para ver qual é. Na verdade, é a expressão, é a necessidade de se comunicar com as pessoas, né? A onda é quebrar o protocolo, entendeu? Pra onde fosse de amor... Apresentação de Almir Gabriel, que canta e toca a guitarra. Para onde fosse de amor, esperei, tu não vieste. Chuvia, 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 tu me molhaste. Bora junto. Para onde fosse de amor, porque ainda não voltaste. Para onde fosse de amor, esperei, tu não vieste. Chuvia, 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 tu me molhaste. Suzana Salles, com Lenine Santos e Ivan Vilela. Nós três pertencemos à mesma nação caipira brasileira. No show, Suzana e Lenine cantam. Ivan os acompanha na viola. De boiadeiro que eu vivia viajando. Lenine Santos. Antes da minha história toda, com música erudita e tudo, a primeira música que eu cantei na minha casa com meu pai era a música caipira. Há duas vozes, como ela também, com a tia Tereza lá em volta da mesa. Prima Chica. O perigo que a gente corre em andar numa seara da música caipira, que é uma música que está muito próximo do que a gente conhece por música folclórica, é você trabalhar num nível de simplicidade deles e aí eles são melhores, eles fazem melhor que você, porque eles dominam o sotaque e tudo mais. Mas você também não pode fugir e sair inventando demais, senão você tira o encanto que ela tem que está na simplicidade. Porque a música caipira é uma música aparentemente muito simples, mas tem alguns pontos de muita complexidade. Na história de todos está impressa, a gente sente no coração da plateia, já está no imaginário popular uma canção como Índia, como primeiro amor. A hora que eu fui chegando, a boiada estourou, ai, só vi a gente gritando, foi mesmo uma tirania na frenteia, o soberano. Marcelo Gonçalves. O projeto Pixinguinha não é só formador de paté, é formador de músicos também. Eu, por exemplo, a minha primeira viagem profissional foi um projeto Pixinguinha. Fez parte da minha formação como músico. Zé Paulo Becker, do trio Madeira Brasil. Ficaram para a vida toda. Pixinguinha dá oportunidade... Almir Gabriel. É engraçadíssimo, o artista encontrar pessoas que ele não veria naturalmente na esquina da casa dele, e as pessoas também vão encontrar uns malucos, bichos, vindo de tudo que é canto, cheio de ideia. É a primeira coisa que nos vem à cabeça. Lenine Santos. Entra e decide fazer o projeto. De quando é que nós vamos poder ir a Caxias do Sul cantar o Caipira. Cara, graças a Deus é tudo Brasil, né? No palco, o trio Madeira Brasil. Almir Gabriel, Suzana Salles, Lenine Santos e Ivan Vilema. A Caxias do Sul. A Caxias do Sul. A CIDADE NO BRASIL As luzes da plateia se acendem. O público aplaude de pé. Lado a lado no palco, os músicos se curvam e aplaudem.